Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Shop Center Recife. Então, como eu vou mostrar a vocês aqui o enfeite de Natal, uma maravilha gente. Vou aproveitar, vou tomar um sorvetinho e eu quis trazer vocês comigo, tá bom? Então vamos acompanhar aqui o vídeo, tá bom meus amores? Fiquem comigo! Gente, olha que maravilha, vê que lindo, ó. Então gente, esse é o efeito de Natal aqui do Shop Center Recife. Olha como tem gente! Obrigada amor! Olha gente, que papai noel grande, viu sim? Olha meus amores, como que maravilha, que lindo! Olha só! Olha só, que lindo! É gente, aqui é o Shopping Guararapes. Ou seja, o Shopping Center Recife. Olha, que lindo! Olha! Olha! Que fofinho! Ó Papai Noel! Olha mais! Olha lá gente! E aí? Vê que fofinho! Vê que fofinho! Ai que lindinho! Olha gente! Que coisinha linda! Mostrando tudo para vocês gente! Lindo né? Olha, gente Que amor Olha só, as crianças amam isso aqui Tá cheio de criança aqui, gente E eu tô aqui, gente Gravando pra vocês aqui com o maior carinho, tá? Olha só, de longe assim Pra vocês terem uma ideia Ótimo feriado pra vocês, gente Então, gente Tem uma salinha aqui que é assim, ó Olha só que encanto Que fizeram nesse ano Olha só Oi, gente Gravando aqui pra vocês, meus amores Olha só, que lindo É uma salinha que tem, tá? Olha o chão Olha só Que lindo, né? Olha eu ali, gente Olha o chão Oi, gente, ó Que lindo Olha só Tudo isso pra vocês Tudo isso Eu tô gravando Então, gente Que vocês ainda não se inscreveram no meu canal Se inscreva Ative o sininho Vamos deixar o joinha Pra esse vídeo, tá, gente? Tudo isso pra vocês Tá bom, meu amor? Olha, vamos olhar mais aí Olha só Olha só Olha, meus amores Olha só Pra as crianças brincar aqui, ó Mas abre Olha pra vocês terem noção E linhas Olha só Olha só As crianças entram por ali, ó E saem por aqui, ó Escorregando Aí fica essa moça aí Pra organizar tudo, gente Olha só As crianças vêm Passa por ali E desce, ó Olha que gracinha Ótimo feriado pra vocês, meus amores Também, viu? Gente, olha o Papai Noel, ó Que lindo Você não chove em Recife, gente Olha que lindo, né? Olha que gracinha Olha que gracinha Gente, vê que lindo Isso é uma loja que tem Eu vou entrar nessa loja com vocês Pra gravar Quantas árvores de Natal Lindas, gente É o sonho de qualquer pessoa Que gosta, né? De arrumar a casa, né? Mas são caras, gente Pra quem pode, viu? Vamos entrar, então, na loja Fique comigo Gente, olha que sonho Sem palavras, né, gente Um encanto Olha só O sonho de qualquer adulto, né, gente? Pra arrumar a casa desse jeito, né? De deixar a casa Um sonho Olha só Sente o som aí Escuta o som, gente Tudo isso pra vocês, meus amores Vocês merecem Que eu mostre isso pra vocês, tá? Deixei a costura de lado E diga Hoje eu vou gravar aqui Um pouco das coisas de Natal Da minha cidade Pra minhas amigas Pra os meninos e pras meninas Olha só Olha que sonho, gente Olha aí, gente Pra quem tem dinheiro Quer fazer aquele Natal maravilhoso Olha aí Aqui é o lugar, viu? Olha só, gente Que lindo Eu tenho que fazer um vídeo Pra minhas amigas Pra mostrar aqui As coisinhas pra elas Que elas merecem Olha só, gente Ainda dentro da loja Olha Gente, eu tô saindo da loja Agora Já mostrei a vocês aqui As maravilhas Né? O presépio, gente Ó O presépio, ó Que fofo, né? Olha só Então, gente Pra vocês terem uma visão Olha só Eu tô no andar de cima Da loja Olha lá Embaixo Super grande Aqui, ó Olha só, gente Então, meus amores Tô terminando mais um vídeo Espero que vocês gostem Tô aqui no Shopping Vou embora já, já Vou dar mais uma voltinha Por aqui, gente Eu não vim comprar nada É só gravar pra vocês E olhar as coisas aqui Tá bom? Beijão Deus abençoe Tchau, gente Deixa o joinha aí pra mim Tá? Tchau Tchau